Vamos nessa então, gente, porque nesta quarta-feira o presidente da Câmara, Arthur Lira, subiu o tom nas críticas contra o governo federal e afirmou que a crise do coronavírus pode resultar em remédios políticos amargos. A fala foi vista como uma ameaça e obrigou uma resposta rápida do Palácio do Planalto. Nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o líder do Centrão e afirmou que não há problema nenhum com ele. O presidente ainda afirmou que o Legislativo e o Executivo trabalham juntos por mais vacinas contra a Covid-19. A pressão de Arthur Lira se somou às cobranças contra o ministro Ernesto Araújo. O chanceler participou de uma audiência no Senado e ouviu pedidos de saída de pelo menos 10 parlamentares. Araújo foi questionado sobre a postura em episódios como a demora em reconhecer a vitória de Joe Biden, a invasão do Capitólio em Washington e as rusgas públicas com o embaixador da China. Vamos nessa, então, debater essa situação, esse momento político que o governo está vivendo. Mark, eu começo com você hoje, querido. Na sua visão, tem alguma chance do fantasma do impeachment voltar? Por enquanto, não, Paulo. É importante falar que o recado Lira foi alto e claro, mas ainda é um recado, é um aviso, aquela coisa de quem avisa amigo é, mas acho que não é ainda uma ameaça o impeachment. Veja, é importante colocar que esta é a visão do Congresso neste momento. O Congresso sentiu o desgaste provocado pelas críticas no combate à pandemia e deu um recado claro para o Bolsonaro. Escuta, você tem que focar no que é importante agora, principalmente na vacina. A gente vai ajudar o país, até topamos continuar discutindo a agenda de reformas, mas nós queremos atitudes bem claras em relação principalmente à vacinação e também cuidados com a pandemia. Então, o Congresso deu aí esse ultimato no presidente Jair Bolsonaro. E o recado é bastante claro, né, Paulo? Veja que o termo utilizado pelo Lira é sinal amarelo, é remédio fatal. Então, é aquela coisa, quem avisa amigo é, esses termos não foram utilizados aí de forma ao acaso. Então, foram bem escolhidos pelo Lira e essa reunião do Lira com o Bolsonaro hoje foi, inclusive, para parar estas e deixar claro o que o Congresso espera do presidente e como o presidente vai agir a partir de agora. Inclusive, essa reunião já teve desobramentos, é a próxima pauta, inclusive, sobre o assessor lá, que teria feito um gesto obsceno ou não, já mostra como o governo vai começar a agir a partir de agora. Agora, eu queria falar um pouquinho também, Paulo, sobre, para terminar, sobre essa questão aí do Ernesto Araújo, né? É importante falar o seguinte, ele foi realmente abandonado pela base do governo no Congresso, principalmente no Senado. Veja, nem o filho do presidente, o Flávio Bolsonaro, foi lá para tentar contemporizar e defender o trabalho do governo federal nesse sentido. E o Araújo fez uma fala, na minha opinião, bastante realista, muito boa, porque mostra realmente a realidade dos fatos, mas a fala dele não agradou a base do governo, porque ele foi lá dizer, ó, está difícil. Essas vacinas esperadas nos Estados Unidos talvez não cheguem tão rápido, né? A Índia tem problemas na fabricação de vacinas, então pode ser que também haja atraso nesse sentido. E aí, parte da base do governo sentiu, o cara veio aqui e ainda falou que o governo não vai entregar o que está prometendo. Então, isso irritou ainda mais a base do governo e acendeu a disputa do governo Bolsonaro, né? Mais o elemento da disputa do governo Bolsonaro. De um lado, ali, tem a chamada alha ideológica, do outro, os militares, que são considerados os mais pragmáticos. Já faz tempo que o general Ramos, que é o responsável pela articulação política do governo, está de olho no cargo do Ernesto Araújo, já até ofereceu para os senadores. Vamos ver como é que vai ficar isso a partir de agora. Amanda Klein, eu queria que você fizesse uma análise para a gente do trabalho do Ernesto Araújo e se você acha que essas críticas são merecidas. É, o Ernesto Araújo é um dos ministros tidos como daquela ala ideológica do governo. E há muita pressão, sim, tanto do Senado como da Câmara pela saída dele, né? Hoje, até em entrevista mais cedo, da qual eu participei, o Rodrigo Constantino também, na RedeTV, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, falou textualmente, né? Sobre a saída do Ernesto Araújo e sobre o pouco esforço dele em obter vacinas. Como essa diplomacia truncada e muito polêmica acaba gerando entraves, por exemplo, para a importação do IFA, que é aquele princípio ativo das vacinas, tanto da Índia como da China, né? Ele já se indispôs, o Ernesto Araújo, com esses países, principalmente com a China, dizendo que era o vírus chinês, apoiando o Eduardo Bolsonaro em algumas riscas, rusgas com o embaixador chinês no Brasil. Então, há, de fato, essa pressão muito grande, tanto da Câmara como do Senado, pela saída do Ernesto Araújo. Mas acho que é importante a gente contextualizar o momento em que essa pressão acontece, né? O momento de recrudescimento da pandemia, mais de 300 mil mortos, de fragilidade do governo Bolsonaro, porque ele vem sendo muito cobrado e o Congresso também muito cobrado para agir, né? E cobrado por quem? Por diversos segmentos da sociedade, por empresários, por prefeitos, por governadores, né? Por todos os segmentos que querem uma vacinação mais ampla, mais rápida. Tanto que o governo mudou o discurso em relação às vacinas. Ontem tirou aquela foto, fez aquele comitê, aquela reunião de União Nacional. E surpreendeu, chegou ao Planalto com uma certa surpresa, que no mesmo dia em que se fez essa reunião de União Nacional de manhã, o Arthur Lira deu esse recado tão forte, tão enfático, no final da tarde, início da noite. Tem um pouco a ver com o estilo do Lira, né? Um dos líderes do Centrão, que até apoia o governo Bolsonaro, me disse Ah, é um pouco o estilo dele, pé na porta, acho até que elevou um pouco demais o tom. Mas é uma cobrança também, principalmente uma tentativa do Lira dizer, olha, e esse recado, ele não é só do Lira, ele tem que ser entendido como o recado de todo o Congresso e da base aliada. Nós não seremos coniventes com os desmandos da pandemia. Se o governo não mudar a condução da pandemia, nós não seremos aliados, não seremos sócios, não veremos esse barco afundar junto com o governo. Há risco de rompimento? Concordo com o Mark. Não, risco de ruptura, de rompimento da base aliada com o governo Bolsonaro? Por enquanto, não. Mas foi um recado muito enfático, sim. E tem um outro jogador, um outro player, agora também, que entrou no pleito e que já é conhecido do Centrão, que é o ex-presidente Lula. Será, provavelmente, o principal adversário de Bolsonaro na eleição de 2022. Então, por enquanto, o Centrão está caminhando com o Bolsonaro. Claro, mas dê um recado, um alerta. Olha, a gente não caminha a qualquer preço, a gente não se joga no precipício com você. Ou tem uma mudança na condução da pandemia, uma mudança de rumo. E qual será a primeira sinalização disso? Aí sim, a cabeça prêmio do Ernesto Araújo. Ou então, a gente tem aqui um outro candidato, que pode ser interessante, que a gente já conhece, de quem a gente já foi aliado. Obviamente, não estou dizendo que existe agora essa tendência, vamos caminhar com o Lula. Não, não é nada disso. A base aliada está coesa, está com o Bolsonaro, mas não estará com ele a qualquer preço. Mas eu acho que um ponto importante da gente observar aqui é quantas sessões o presidente Jair Bolsonaro terá que fazer para o Centrão, para que o Centrão venha a se acalmar, né? Porque não é a primeira vez, não é, Constantino? Por exemplo, se a gente for analisar o caso Nunes Marques, o presidente da República cedeu para o establishment, né? Até quando vai isso, Constantino? Paulo, essa é a grande pergunta, né? De tudo que a Amanda falou, eu só concordo com uma coisa, né? O fator Lula tem alguma coisa a ver com essa postura do Centrão. Mas em vez de enaltecermos a preocupação humanitária do Centrão, do Arthur Lira e companhia, eu acho que cabe aqui a gente ser um pouquinho mais realista, né? Na análise. É o que eu vou tentar fazer. Eu sou muito mais cético, cínico, alguns diriam, né? Do que preferir romantizar as intenções por trás dessa articulação do Centrão. Veja a coincidência, Paulo. No momento em que o presidente baixa o tom, adota uma fala mais serena sobre vacinação, num pronunciamento de três minutos, e depois, no dia seguinte, marca uma reunião com todas as lideranças dos poderes, a mídia e o Centrão sobem o tom contra o presidente, fazem até ameaças nem tão veladas assim. Querem a cabeça do chanceler, da ala ideológica, e não é coincidência a próxima pauta também, arrumarem num gesto ali do assessor do presidente, que também é da ala ideológica, um pretexto para demonizar e falar que é supremacia branca e tudo mais. Então não é coincidência, tem método, né? Querem a cabeça da ala ideológica do governo e também o Ministério da Saúde, que tem verbas vastas e não gostaram da indicação de um médico independente, um quadro técnico, porque queriam alguém mais próximo do Centrão. E sempre notando a curiosidade da imprensa ter virado o grande porta-voz e assessoria de imprensa quase do Centrão, só para demonizar o Bolsonaro. Tem gente com saudade até do motorista, do Marighella, comandando nossa política externa, ou então o que o PT fez, né? Que transformou o nosso Itamaraty numa camisa de força ideológica socialista. Veja, a pergunta que a gente tem que fazer aqui, séria, é o que estão exatamente cobrando do presidente que ele podia ter feito de diferente? Aí estão como um pretexto atacando o Ernesto Araújo. Quer dizer, era possível então, por conta do Itamaraty ter conseguido muito mais vacina, no momento em que o mundo inteiro quer vacina, falta no mundo inteiro, no Canadá reclamam disso, na América Latina reclamam disso, na Suíça reclamam disso, e o Brasil é o quinto país que mais vacinou no mundo, mais do que Israel inteiro, né? E por aí vai. Então, é isso que reclamam. Lockdown. Lockdown, além de ser uma política que não tem dado certo e não tem comprovação científica alguma, né? Os governadores e os prefeitos estão com autonomia para fazê-lo e vem fazendo. E vem fazendo. Nem o Mourão acha que o lockdown tem que ser uma política nacional. Ele disse isso recentemente numa entrevista. Então, o que exatamente estão cobrando de atitudes concretas diferentes do presidente ou do governo para esse alarde todo, para essa ameaça, para esse clima e até mesmo para pausarem a agenda de reformas econômicas fundamental para o país numa hora dessas? Então, vamos falar sério? Vamos falar sério, né, Paulo? É chantagem, chacais e hienas sentem cheiro de fraqueza e de sangue a milhas de distância. Você acha que estão querendo a cadeira? A imprensa está contribuindo. Estão querendo a cadeira. Estão querendo mais poder, Paulo. Estão querendo mais verba, mais poder. O que o Centrão sempre quis. E aí tem o fator Lula, que é a única coisa que eu concordo de tudo que a Amanda falou. Eles perceberam que isso é uma nova moeda de troca para pressionar que, ó, agora vai que tem aí uma alternativa. Porque antes, Dória, Mandetta e companhia, a moeda, isso tudo é risível. Ninguém sério leva a sério. Então, agora, tem alguma chance de vitória da extrema esquerda. Então, o Centrão está avançando com isso para botar a faca no pescoço do presidente. É disso que se trata. Eu acho que a gente tem que fazer análise sincera aqui. E não, de repente, falar não, nossa, o Centrão está incomodadíssimo com a má gestão do governo federal nessa crise da pandemia. Isso é piada de muito mau gosto. Amanda Klein discorda de você, Constantino. É, até, eu acho que o Marco quer complementar também. Ainda bem, né, Constantino? Está tudo certo. Você só concordou comigo numa parte, eu também discordo de você em um monte de coisa. Agora você fala em chacais e hienas. Até um, dois meses atrás, quando o Arthur Lira foi eleito, e vocês estavam felizes e contentes dizendo que aquela bandeira de antipolítica foi jogada fora, mas era uma questão... Peraí, 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 Constantino. Gente, política é uma questão de sobrevivência. Vocês alegavam que o presidente Bolsonaro precisou jogar fora a bandeira dele de campanha da antipolítica, de que não iria se aliar a nenhuma dessas pessoas por uma questão de sobrevivência, de pragmatismo, para provar os projetos dele. Aí o Arthur Lira parecia alguém muito razoável que ia tocar as reformas e ia finalmente tirar o Rodrigo Maia, que ele era o grande entrave do país. Agora que o Arthur Lira sobe um pouco o tom, parece ele, o Centrão, os chacais, as hienas, que são o grande entrave da política. Agora, olha, eu não estou romantizando nada. Eu tenho uma visão muito pragmática. Aliás, o Centrão tem essa visão pragmática de sobrevivência na política. Eles não vão se aliar e se associar a um governo. Se eles estão sendo extremamente pressionados de outro lado, com empresários, com prefeitos, com governadores, dizendo, cobrando, olha, está tudo errado. O Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco estiveram em São Paulo na segunda-feira. Eles ouviram dos empresários que o Ernesto Araújo não dá certo no Ministério de Relações Exteriores, que o Ricardo Salles não dá certo no Ministério do Meio Ambiente. Por quê? Porque eles são ideológicos e porque eles tornam o Brasil páreas mundiais. O que o Ernesto Araújo poderia ter feito? Ele poderia ter sido um diplomata. Ele poderia ter ajudado a antecipar as doses de IFA que atrasaram mais de um mês, tanto da Índia como a da China. Tanto as doses prontas de Coronavac e AstraZeneca, como também o princípio ativo das duas vacinas. Ele poderia ter entrado em contato com os Estados Unidos muito antes desse e-mail que o Itamaraty mandou tardiamente para as doses extras de AstraZeneca. Então, há muitas coisas práticas que ele poderia ter feito e não fez. O Centrão é isso. É pragmático, é sócio do governo e vai querer compartilhar poder, gente. A política como ela é. Tem um ponto, tem um ponto. É isso. Vou te fazer uma pergunta. Se o Bolsonaro escolhe um outro ministro que não é a figura indicada pelo Centrão que eles vão querer indicar, você acha que o Centrão vai sossegar ou não? Não, claro que não, gente. O Centrão, lógico, vai querer mais poder. Ninguém está romantizando aqui, dizendo que o Centrão é inocente. Isso não vai ter fim nunca no Brasil. Bom, mas só agora que o Bolsonaro descobriu isso, 28 anos na Câmara dos Deputados, ele não sabia. ele era um inocente. É o que a gente vai ter que carregar para o resto da vida nesse país. Não vai ter outro jeito. Gente, não é problema em qualquer regime presidencialista em que você compartilha espaços de poder, é isso. Se você tem uma base aliada, os deputados e os senadores vão querer... Não, depende se é tomar lá da capa. Você pode ter pessoas qualificadas. Por exemplo, o Centrão indicou a Ludmilajar que era uma pessoa qualificada para o Ministério da Saúde. Era uma pessoa técnica, uma médica. Médica dos políticos. Ué? E qual é o problema de ser médica dos políticos? Tem relação aí. Tem relacionamento. Não, tem relacionamento com ele. Claro, mas não era... Você perdeu a eleição, Amanda. Como é que é? Você perdeu a eleição e chamar de ideológico só que ele de direita. Acho que esse é o ponto. Quem perdeu a eleição, não entendi. Desculpa, não ouvi. O PT perdeu a eleição. Você quer botar aquela que canta I love you para a Dilma, para a presidenta, no comando da pasta da saúde? É engraçado porque ela cuidou de vários ministros ali do governo Bolsonaro, né? Aquela petista. O ponto não é esse. Mas, Amanda, uma coisa é ser paciente. Outra coisa é que ela seja ministro da saúde, Amanda. Bom, mas eu não entendi por que a médica tomou conta, cuidou de algum ex-presidente do PT. Ela não tem qualificação técnica para assumir o ministério. É isso? Não. Esse é um ponto de vista ideológico. Não seja a força, Amanda. É o quê? Não seja a força. Ela saiu dando entrevista. Ela inventou que foi convidada, coisa que foi desmentida depois. Ela passou três horas em reunião com o presidente Bolsonaro. Isso foi confirmado pela SECOM. Pois é. E por que ele entrevistou se ele sabia de tudo isso, então? Será que ele não fez o dever de casa? É, foi uma indicação do Arthur Lira. Então, vamos ver o que ele vai fazer agora com o Ernesto Araújo, que é um ministro ideológico, muito ideológico, sim, e que é visto por embaixadas de vários países como alguém desqualificado. Agora, o caso... O Tucano é ideológico, Paulo? O Tucano, que foi motorista do Marighella, é ideológico ou não? Porque ideológico é sempre a direita, né? É engraçado isso, que a esquerda nunca é ideológica. Ele fazia um trabalho muito mais diplomático e muito mais pragmático do que o Ernesto Araújo faz, viu, Constantino? Que quer se aproximar. É por isso que a gente está tão isolado no mundo hoje. Mas tem um outro fato importante da gente destacar aqui, que esse ministro da Saúde não foi indicação do Centrão, né? Acho que também vem aí uma certa insatisfação por parte do Centrão, porque o Marcelo Queiroga foi indicação, inclusive, do próprio filho. Foi o próprio filho do presidente da República que indicou o ministro. Mark, você queria falar, né, querido? Não, só para completar o que você não falou, é claro que ninguém aqui romantiza que o Centrão está preocupado com a saúde de alguém. Ali é cálculo político, é cálculo de votos. Ó, está abaixando o ponteiro da pesquisa, nós queremos vacinas. Então, nós queremos que o governo defenda vacinas. Ali é cálculo de voto. Apenas isso. O Centrão está preocupado com alguém. Agora, é importante também falar, Consta, que a situação do Ernesto vem na corda bamba há algum tempo. A gente lembra no começo do ano, teve até aquela falsa polêmica se o embaixador chinês iria ou não demitir o presidente. Corretamente não deixou que isso acontecesse, mas desde então vem se desgastando a situação dele, só para pontuar isso. E, claro, daí o Centrão aproveitou para querer dar o tiro fatal neste momento. Agora, o interessante é que o general Ramos vem flertando com o Centrão no Senado sobre isso e até agora nenhum senador quis a vaga. Então, o Centrão não quer esse problema para ele e por isso, talvez, que o Ernesto venha se mantendo. Porque, veja, o Centrão não tem nome para o Ministério de Relações Exteriores. Até agora não tem candidato. Então, o Centrão quer a gula como sempre e aí, Paulo, para terminar, no governo do PT aconteceu a mesma coisa e daí a imprensa batizou isso, Constantino, Amanda, de governo de coalizão, que é essa negociação eterna com o Centrão. Mas no governo do PT acharam um termo democraticamente correto. Agora, no governo do Bolsonaro, eles esquecem esse termo e falam aí que é o Tomala da Carta. Ou seja, quem manda nesse país é o Centrão. Em resumo da ópera, tudo o que vocês estão falando. Mas, Paulo, tem uma gravidade. Fala, Constantino. Tem um agravante. Quem manda no país é o Centrão, mas tem um agravante. Hoje em dia, em aliança com o regime mais nefasto que temos no mundo, que ameaça o Ocidente Livre. Chama-se o regime chinês, aliás, responsável pela pandemia. Então, eu não tenho problemas de usar o termo que a Amanda está usando, que é um eufemismo, né? Sejamos pragmáticos. Todos queremos sobreviver, exportar para a China nem importar manufaturados e parados. Mas, pelo menos, sejamos transparentes. Acho que a gente deve isso à audiência. O que estão cobrando é que a gente pague a chantagem de um regime comunista opressor. Aliás, o Paraguai denunciou isso. Denunciou que a embaixada chinesa lá está fazendo chantagem para liberar insumos da China. Então, como eu não recebo nada de governo chinês e não tenho medo de ditaduras, eu posso falar as coisas como elas são. Eu sei que tem um monte de gente na imprensa que morre de medo. Então, vamos ser pragmáticos com a China. Mas, sejamos pelo menos transparentes para dizer o que está acontecendo ou nem isso a gente pode fazer aqui. Vamos tratar como um player normal no mundo esse regime opressor chinês que persegue médico e jornalista que denuncia o problema em Wuhan. Faremos isso agora? Vamos tratar como solidariedade o que a China está fazendo com o mundo? Como eu vi em alguns jornais e algumas emissoras. Então, pelo menos, acho que a gente deve ser honesto. Tá bom, talvez a gente precise pagar o resgate. É uma questão de sobrevivência. Mas vamos chamar as coisas pelos nomes. Essa é uma visão extremamente ideológica, né, Constantino? Porque a gente tem que também, a gente tem relações comerciais com a China, é o nosso principal importador. Então, assim, se você tiver um chanceler lá, minimamente, ele tem que ter uma relação pragmática com o governo chinês. Aliás, como todos os países do mundo tem e muitos deles. a Europa, a Europa, por exemplo, e os Estados Unidos acabam de empregar sanções rigorosas a algumas pessoas do regime chinês, mas isso não quer dizer que eles não mantenham relações em vários outros níveis, não mantenham relações comerciais. Então, tem que manter, só que é uma coisa muito mais pragmática. Você não precisa ser ideológica, você pode falar duro, você pode discordar, você pode criticar, você pode condenar, mas sem romper essas relações comerciais e sem brigas infantis, tomar lado pelo Twitter. O Bolsonaro rompeu. Foi isso. Não, mas o Ernesto Araújo briga com o governo chinês pelo Twitter. Ele e o embaixador chinês no Brasil não tem nada mais infantil. Isso desgasta as relações com os países, até porque nós não somos os Estados Unidos. O embaixador chinês a que você se refere mandou carta para deputados brasileiros falando para não reconhecerem a vitória nas urnas de Taiwan. E o Rodrigo Maia agiu como despachante da ditadura chinesa. Pelo amor de Deus, vocês têm algum apreço pelas liberdades e pela nossa democracia? Ou vamos logo nos curvar para a China? O que você sugere que a gente faça? Até como... Até... Deixa eu responder a pergunta. Pelo menos isso que eu estou fazendo. É o mínimo. Eu sou bom. É exaboral. Peraí, peraí, peraí. Vai lá, Mark. Peraí, peraí, peraí. Senão ninguém entende nada. Você é um jornalista. Você não é um país. Peraí, peraí, Amanda. Peraí. Vai lá, Mark. E eu, como jornalista, inclusive, Amanda, não defendo a ditadura chinesa que prende jornalistas. É importante lembrar isso. É lógico que é importante. Você sabe disso. Agora, Amanda, vamos lá. Você falou bastante do Ernesto Araújo e criticou a relação dele com a China. Você deve ter visto ontem a fala dele lá no Congresso. E veja, ele citou dois problemas principais. Em relação à Índia, que está em falta de insumos e talvez não entregue as vacinas no tempo acordado. Em relação aos Estados Unidos, que o Lula fez aquela galhofa lá, foi falar que o Biden ele se colocava como uma ponte. E não tem como entregar isso agora, até porque os Estados Unidos, por questões compreensíveis, preferiu dividir o seu excedente com os países vizinhos, com o México e com o Canadá. E depois, se der, vai trazer para o Brasil. Agora, veja, com a China não tinha problema. O Ernesto falou, inclusive, no Congresso, ó, com a China está resolvido. A gente está trazendo e está acertando o calendário. Então, segundo o próprio Ernesto Araújo, que está criticando aí que não fala com a China, não há, nesse momento, problemas com a China em relação à vida de insumos e à vida de vacinas. Ele falou muito no Congresso. Ele pode ter falado isso. Ricardo Salles, que está negociando com o governo Biden tranquilamente. Todo mundo falou também, fez alarde na imprensa que não reconheceu o governo Biden, que era o problema. O Biden que chantageou e ameaçou o Brasil. Ali, aquilo ali representa o tal império estadunidense. O Biden recebeu mil cartas sobre o desmatamento no Brasil e o problema com a China é que vários outros atores precisaram fazer essa ponte com a China para liberar o IFA para o Brasil. A Tereza Cristina entrou no circuito, o Hamilton Mourão entrou no circuito, os próprios... É todo o Bolsonaro isso aí. O próprio Arthur Lira... Deixa eu falar uma coisa para vocês três. Mas por que o chanceler não tinha acesso ao embaixador? Porque não tinha um diálogo fluido? Por isso que os outros tiveram que entrar. Peraí, Constantino. Peraí, 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 peraí. Vocês estão muito bravos hoje. Peraí, porque a gente ainda nem entrou naquele tema mais polêmico que é o gesto do assessor, do ministro Ernesto Araújo na sessão do Senado Federal. Calma aí, aguenta aí que o programa ainda tem muita polêmica para a gente fazer, para a gente debater aqui no 3 em 1.